Então, aqui, tô gravando a aula com OBS também, pra quem chegou depois, no caso, quem viu pelo YouTube a gravação ou por um arquivo no Drive do Google. Então, essa aula aqui, ela tem uma aula mote de frases, né, a filosofia das palavras. E a aula mote inicial aqui do OBS foi eu passar um vídeo pra galera, que é esse vídeo aqui que o pessoal do OBS tá vendo, mas o pessoal agora do Centro de Minas não está. Que é um vídeo desse canal do YouTube Bacana, que é dito Um Sábio Disse, né, o canal do YouTube é esse, Um Sábio Disse. E eu peguei um vídeo de Sêneca que eu vou trabalhar as frases que ele fala no decorrer desse vídeo, né. São cerca de 8 minutos de vídeo, na verdade quase 9, e eu vou falar frase por frase, enquanto os alunos não pedirem, assim, pra analisar alguma frase ou outra, pra analisar um outro tema. Enquanto os alunos não interagirem, eu vou ir por frase por frase desse vídeo aqui, analisando elas contínuamente. Até acabar o vídeo, até acabar o curso. E se vocês não sugerirem nada, eu vou usar esse vídeo como base de todas as frases de Sêneca. E vai ser um curso de A Filosofia das Palavras baseado em Sêneca, ok? Se vocês não pedirem outro tipo de tema. Na sala, por exemplo, do segundo C, eu tô analisando um anime, ok? É um anime chamado Entre Linhas Pontilhadas, episódio a episódio, analisando o episódio em si, os conceitos internos, a estrutura narrativa, coisas das mais diversas lá. Nas aulas mais presenciais e letiva, a gente discute, debate, tem aula que eles me pediram pra falar, por exemplo, sobre o aquecimento global, entre outras coisas. Então, é uma coisa aberta. Já que gravando com OBS a tela, e até cortando aqui, porque eu sei que não tem ninguém online, eu vou cortar as perguntas pro lado aqui, só pra gravar aqui a tela mesmo. Isso aqui vai ficar online pra processo posterior, também postado no YouTube, porque eu tô gravando as aulas pra pessoas que possam vir a ter dificuldade em assistir online, e dificuldade em ver a gravação no centro de mídias, mas podem acessar posteriormente pelos meus links, meus links da gravação do OBS. Então, é o seguinte. Se vocês não sugerirem, como eu disse, nada no decorrer desse ano inteiro de expansão de letiva, eu vou passar o Sêneca até onde der. Acabando o Sêneca, eu pego outro filósofo, outras frases pra debater. Então, vai frase por frase, e é isso aí. Então, quem viu o vídeo, viu o vídeo inteiro e as frases. No OBS, eu vou manter o link no vídeo, na descrição do vídeo que eu vou postar no YouTube, tem o link do Sêneca lá falando as frases dele. Então, você vê o vídeo da descrição primeiro, depois você vem aqui pra análise das frases, ok? São muitas frases, eu não sei quantas, são oito minutos de frases, praticamente. E é muito debate, muita sabedoria, muitas possibilidades de pensamento e reflexão. E esse curso de filosofia das palavras vai se basear nisso enquanto ninguém interferir. Se interferiu, eu vou ouvir e a gente pode conversar. Tirando isso, tem um canal... canal não, uma coisa importante é... Tem um grupo no Discord, esse grupo no Discord é um grupo pros alunos, vocês podem também acessar esse grupo aí do... Mandar o convite pra vocês aqui, que eu vou bater uma cópia dele no WhatsApp online aqui. Do convite. Eu vou pôr ele aqui no... na descrição do grupo, né? No caso aqui, deixa eu aumentar aqui. Aqui no comentário do grupo. Esse é o grupo do Discord, tá? Esse grupo do Discord é o quê? Chama Cooperação Criativa. Esse grupo do Discord é pra vocês interagirem diretamente comigo. É onde eu tô juntando todos os meus alunos, eu posso segmentar salas e fazer um esquema de salas onde só quem é dessa sala específica, o terceiro E, o terceiro A, pode conversar entre eles. Eu dou cargos pras pessoas, eu separo salas temáticas abertas pra todo mundo que tá no grupo ou fechadas pra segmentos de alunos, né? Aí, grupo do Discord, tá aqui na descrição do... aqui no chat, né? Tá no chat do Centro de Mídias. Então, vocês podem entrar lá, conversar comigo. Ah, professor, eu queria conversar presencialmente... presencialmente não, presencialmente esquece. Eu queria conversar mais diretamente com o senhor. Eu pego o e-mail, ou vai no Discord, ou pede meu WhatsApp, ou manda mensagem mesmo aqui no chat do Centro de Mídias. Qualquer opção é válida. A que eu acesso mais é o meu WhatsApp, claro. O meu e-mail em segunda também eu acesso bastante. E o Discord eu tô sempre lá, então... É mais fácil de me achar do que o Centro de Mídias, na verdade. O Centro de Mídias é onde eu acesso menos. Tirando que o chat do Centro de Mídias é coletivo. Então, tem vários professores, coordenadores que têm acesso. Então, eu... Pra sua privacidade, pra minha privacidade, pra uma conversa mais espontânea aí, de igual pra igual, o mais legal, meios mais par a par, né? Eu e você conversando. Se mais quiser conversar publicamente aqui também no Centro de Mídias, sem problema nenhum. Então, voltando. Vou usar as frases do Sêneca como fio da meada pras aulas de eletiva do 2º A Lerch. Se vocês não sugerirem nada. Se sugerirem alguma outra coisa, a gente usa. Você já tem esse vídeo introdutório. Esse vídeo vai ser usado constantemente. Aliás, vou botar o link do vídeo aqui na descrição também. Pra vocês saberem do que eu tô dizendo. Tá aqui na descrição o link do vídeo do Sêneca, tá? Link... Errado. Vídeo do acento. Sêneca. Dois pontos. Enter. Link do vídeo do Sêneca. Pra vocês poderem ver esse vídeo no YouTube. E caso queiram ver de novo. Caso queiram parar numa frase. Caso queiram acompanhar a frase, a frase. Enquanto eu vou debatendo também nas aulas. Cê pode ter acesso a elas. Ah, viu professor? Eu vi o vídeo depois na gravação. Mas tem ali o canal do YouTube. O vídeo do YouTube. Cê abre o vídeo do YouTube. Vê qual frase eu tô falando. Na aula seguinte. Nas próximas aulas. E já sabe mais ou menos onde eu estou. Mas vamos desde a primeira. Eu vou até cortar o som do YouTube aqui. Só pra passar as frases. Porque não importa a leitura do narrador. O que importa são as frases. Primeira frase da aula de hoje. Talvez dure um tempo. Talvez seja rápida. Vamos debater a frase. O máximo que der. Eu vou tentar encher linguiça em cada frase. Certo? Eu vou tentar expandir o máximo a crítica e a reflexão. Sobre cada frase. Se você ficar de saco cheio. Irritado. Paciência. Mas sim. Vai ser frase por frase. O máximo possível. E a primeira é. Quanto menos merecemos boa sorte. Mas mais esperamos por ela. Quer dizer. Em quantidade. Mais esperamos por ela. Mas é interessante. Quem é que tá aqui na situação? Quem é o indivíduo na situação? É alguém que está ali. Tipo. Quanto menos merecemos. O que é quantidade? Como você entende o quanto? Não é o quando. Não é o momento. É o quanto. É a quantidade. É a quantidade menor. Quanto menos. Tá diminuindo a quantidade. Por exemplo. Vou dar uma metáfora assim. Quanto menos eu como. Menos energia eu tenho. Ou quanto menos eu como. Mais magro eu sou. Por quê? Porque eu tô comendo pouco. Então eu tô mais magro. Então tem essa dicotomia entre o quanto e aquilo que você diminui. E aquilo que aumenta quando você diminui. É interessante isso, né? É gravando a tela aqui que eu esqueço. Tem que ver como é. OBS tá gravando. OBS vai gravar aqui mesmo. Então. É o seguinte. Quanto. Quantidade. Lembrando disso. Ah. Quanto mais rápido eu ando no carro. Mais risco eu tenho de morrer num acidente de trânsito. Quanto mais eu durmo. Maior a chance de eu me atrasar pro trabalho. Ou pra escola. Então tem essa ambivalência. Mas também tem o ponto de. Quanto mais eu durmo. Menos eu tenho de tempo útil no dia. Ou quanto mais eu tenho fome. Menos eu tenho a capacidade de me concentrar. Porque eu estou com fome. Então isso tá tirando a minha concentração. Então essa parte é interessante. Quantidade. Mas o ponto é que não é a quantidade de características nesse tipo físicas. Ou características emocionais. É característica subjetiva de merecimento. Quanto menos merecemos. Ou seja. O que é merecer? Já pensaram nisso? Por que você merece mais ou e o outro menos? Como assim aquele indivíduo merece ser rico e aquele indivíduo merece ser pobre? Como assim aquela entidade merece ser sólida e aquela entidade merece ser líquida? Ou aquela entidade merece ser um ser humano e aquela entidade merece ser uma planta? Como assim? De onde veio o merecimento? Qual a causa do merecimento? Quem é que deu a autoridade pra você dizer que o merecimento daquele indivíduo que está alocado como uma qualidade daquele indivíduo é uma qualidade justificada? É justo em relação a ele. É surreal, né? Você merece ser um ser humano? Você merece ter uma casa? Você merece falar português? Você merece ter comida no prato? Você merece ter aulas de letiva? Você merece respirar? Ou você merece ser alfabetizado? O que que merecimento? Como é que alguém garante que você merece alguma coisa? É uma palavra extremamente estranha. Extremamente estranha. Assim, o merecimento. Como você sabe que você merece a vida? Sem contexto religioso. No contexto religioso, porque a divindade criou o mundo, criou as coisas e criou o indivíduo sanciente, humano, consciente e merecedor do universo e do mundo na qual ele habita. Mas, então, quanto menos de quantidade. Ou seja, estamos seguindo num ponto onde merecemos. Merecemos pouco. Estamos de baixa hierarquia. Estamos sendo prejudicados ou talvez agredidos ou diminuídos. Não merecemos. Merecemos menos e menos e menos. Tipo assim, eu sou um aluno que falta muito na escola. Eu sou um aluno que não faz as atividades e não faço as provas. Quanto menos eu não faço as provas e quanto menos eu não vou na escola, menos eu mereço nota alta. Menos eu mereço respeito. Respeito entre aspas. Respeito você merece. Menos eu sou digno, sou digno, é melhor pegar a palavra digno. Eu sou digno de buscar ou justificar ou conquistar ou fazer uma contestação, exigir. Menos eu posso exigir alguma coisa. Se eu não vou na escola, se eu falto muito, eu não posso exigir. Eu ganho o quê? Nota. Que eu ganho o quê? Presença. Então, tem ali uma equivalência de relações. Tem um fator que é circunstancial, que implica numa consequência também circunstancial, que é causada como um efeito de diminuição da sua identidade, pode dizer assim, ou de alteração da sua identidade, devido a uma circunstância inicial outra. No exemplo da classe sala de aula, quanto menos você vai em aula, ou na aula, ou é presente, menos você merece nota. Porque a sua nota é equivalente à sua participação e à sua imersão no conteúdo, e o conteúdo é dado presencialmente. Então, tem essa pequena coisa. Uma coisa causa o efeito conseguinte. Então, é interessante pensar nesse sisteminha. Quanto menos merecemos... Tá, tudo bem. Já entendemos a quantidade e o merecimento. Tá chato já, professor. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima palavra. Quanto menos merecemos, que há uma coisa obscura, porque a gente não sabe o que é merecimento, simplesmente sabe o que acontece na realidade. Boa sorte. Então, que diabos é boa sorte? Boa. Qualidade de positivo. Então, temos aqui uma positivação. Positivação do quê? Sorte. Sorte é uma palavra estranha. Porque ela é neutra, ela é positiva ou é negativa? Eu diria que sorte tende já para ser meio que entendido de um viés positivo. Sorte. Parece positivo. Não é azar. Azar é negativo. Sorte é o quê? Positivo, sorte. É estranho, né? Porque quando você fala a palavra sorte, só a palavra. Ela por si mesma carrega uma espécie de positividade. Quando você fala boa sorte, você amplia a positividade ao extremo. Tá na boa mesmo. Ela tá tipo assim, 70 a 90%, 70 a 100%. Então, ela tá muito boa. Tá com uma qualidade altíssima. Boa sorte. Se tiver apenas sorte, tô na sorte 50%. Se a sorte for 30%, ela é sorte ainda? Ou ela é azar já? Se a sorte chegar a zero, ela é sorte ainda ou ela é azar já? E se ela chegar a menos 10? Aí não é mais sorte, é grande azar ou bom azar? O que é um bom azar? Um bom azar é um azar muito poderoso. Então, 10 não é um bom azar. Menos 10 ainda é um azar mediano. Então, é um mau azar. O mau azar é menos 10. Menos 50 é um azar. E menos 100? Menos 100 é um bom azar? Um bom azar no sentido de quê? É um azar grandioso. Baita azar. Tipo assim, deu tudo errado 100%. Que ótimo. É surreal, né? Então, boa sorte, você pode entender boa sorte como 100 ou como 10. E sorte como 5 ou como 50. No caso, sorte mediana. E sorte neutra como apenas sorte. E azar começa a ser menos 10, menos 5. Menos 5, no caso, como azar mediano. Menos 10 como grande azar, como bom azar. Bom azar. Quem é que fala eu tive um bom azar? Acho que é uma palavra que nunca foi utilizada no mundo, né? Eu tive um bom azar. Surreal, surreal. Mas divertidíssimo. Assim, quanto menos merecemos, boa sorte. O que quer dizer com isso aqui? Quem comentou nada aqui no vídeo ainda. Quanto menos merecemos, boa sorte. Ou seja, a gente, o indivíduo, não merece se dar bem. Assim, a gente, o indivíduo, tem que pagar o preço. A gente cometeu algum equívoco. Estamos impregnados de má conduta. De uma aura, não demoníaca, mas uma aura negativa. Somos culpados de alguma coisa. Não merecemos nos dar bem. Tipo assim, ah, professor, eu não fui na escola o ano inteiro. Tô com falta o ano inteiro. Mas, por acaso, existe uma coisa chamada progressão continuada. Progressão continuada é... Tudo bem, você assina um documento que faz uma recuperação de uma semana e passa de ano. Você faz uma prova, uma recuperação de uma semana, finge que aprende e passa de ano só por ter feito a prova. Você merece ter passado de ano? E o outro que cursou o ano inteiro, 200 dias letivos. Sem uma falta sequer nos 200 dias letivos. Ele merece mais ou menos que você a passar de ano? Ele tem mais mérito? Então, a frase é, quanto menos merecemos, boa sorte. Você, se você passar de ano, é... Naquele esquema lá, ah, eu não fui o ano inteiro na escola. Eu fiz uma prova de recuperação, fiz uma semana de recuperação e passei de ano sem ter feito nada. Quanto menos merecemos, boa sorte, no seu caso, se for o seu caso, de estar completamente nessa situação, mais esperamos por ela. Ou seja, você, nessa situação hipotética, não sei se você já efetivou isso, espero que não, mas faltou o ano inteiro. Em época de pandemia faz sentido, mas faltou o ano inteiro. Mas quando chega no fim do ano lá, em dezembro, você pensa, eu quero passar, eu quero passar, eu quero passar. Eu estou esperando pela sorte. Eu estou esperando para que eu tenha grande sorte, uma boa sorte. Eu estou esperando para que nada dê errado. É tipo assim, eu vou deixar o arroz no fogo por uma hora e eu espero, eu estou esperando que não queime. Tipo isso, é insano. Ah, não, eu vou dirigir a 200 por hora o carro e ter uma curva fechada aqui. E eu não vou diminuir a velocidade, eu estou esperando que eu não bata o carro que não capote. Não é surreal? É surreal, né? Quanto menos merecemos, boa sorte, ou seja, não devemos ter aquele efeito efetivado. No caso do carro na estrada, você não tem que ter aquele efeito efetivado de fazer a curva. Você não vai fazer um drift bonitinho ali, não. Você vai rodar, estrada abaixo, seu carro vai virar um PT, vai virar uma massa de escombros com você dentro, obviamente, porque você vai estar a 200 por hora. A curva vai ser simplesmente a sua tentativa fracassada de fazer, de efetivá-la, porque aí você vai andar numa parábola de troços, parcialmente reta, parcialmente descontrolada. E você vai falar assim, poxa, dei azar. Eu não merecia capotar o carro. Assim como se você chegar no fim do ano, falteu o ano inteiro, eu não merecia repetir. Ou se você deixou o arroz no fogão queimando, queimando, cozinhando uma hora, eu não merecia que o arroz estivesse queimado. Mas eu esperava que ele não tivesse queimado. Eu esperava ter passado de ano. Eu esperava não capotar o carro. Entendeu a lógica do negócio? É surreal, é divertido. Assim, é muito engraçado, na verdade. Eu acho bem, 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 assim, tirado, assim, com a cara das pessoas. Porque o interessante dessa frase é que as pessoas, em geral, agem assim. Você não faz nada pra merecer. Você até faz pra desmerecer. Você provoca o efeito. Tipo assim, eu vou trair a minha namorada. Vou chifrar ela o máximo que der. Porque eu sou uma pessoa... Ou namorado, pode ser. Eu sou uma pessoa aberta, livre, sexualmente ativa. Não tenho nenhum sentimento de apego. Só que quando ela termina comigo, eu não mereço isso. Como assim você tá terminando comigo? Eu fiz. Fiz de errado, eu te amo. Entendeu? Você é minha mulher, você é meu homem. Como assim você tá terminando comigo? Eu não mereço isso. Você espera que o relacionamento continue. E que a traição que você efetivou não tenha consequências. A gente faz o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Assim, joga a culpa pra galera. Joga a culpa pra atmosfera. Pra... Pra... Pro terceiro, né? Ignora que a gente cometeu o equívoco ou a ação. Isso é muito comum, cara. Muito comum. Eu acho lindo de ver essa frase exatamente por isso. Porque ela é tão vigente, tão vigente. E ela é de um cara que viveu ali, sei lá. No século I, no século II. Não sei quando era Sêneca. Não tenho ideia. Até pesquisar aqui no Google pra ver de que época ele era. Então, copiar aqui de Sêneca. Pesquisar no Google. E... Aí o pessoal do OBS já sabe. De que época Sêneca surgiu? Sêneca. Ele era de 4 antes de Cristo, na verdade. Ele é até... É... Sei lá. Não era contemporâneo. Era senpai. Era veterano do Aristóteles. Era veterano do Platão. Então, tem aqui uma biografia básica pra quem tá acompanhando aqui no OBS. Também vai... Vou colocar também compartilhando a tela aqui pra galera. Pra poder ver também. No... Na aula. Então, temos aqui. Sêneca. Compartilhado com vocês. Eu sei que aí no compartilhamento tem a tela da minha webcam enquanto tá compartilhado. Então, fica estranho, né? Ficar me amei. Mas... Paciência. Não tem como eu deixar a tela inteira. Vira o celular e tal. Pra ter uma maior possibilidade de leitura. Aí vocês podem ler isso aqui. Que está aqui. No Wikipédia. Sêneca. Também chamado de Lúcio Zanadeus Sêneca. Córdoba. Onde ele nasceu. 4 a.C. Roma. Ele é romano. Foi um filósofo estoico. E um dos mais célebres advogados escritores intelectuais do Império Romano. Conhecido também como Sêneca. Eu não sei a versão de pronúncia aqui. Sêneca ou Sêneca. É Sêneca com acento agudo e com circunflexo. Daí será Sêneca ou Sêneca. Sêneca cínica. Eu não sei. O moço ou filósofo. Ou ainda o jovem. Por sua obra literária e filosófica. Ele teve uma obra literária e filosófica. Tida como modelo do pensamento estoico. Durante o Renascimento. O Renascimento é uma época bem posterior. Nem sei quando é o Renascimento. Vamos ver quando é o Renascimento aqui pra gente saber. Vamos lá. Vocês não estão vendo porque estão com partilhação Sêneca. O Renascimento aconteceu no século XV até o século XVI. Na era da colonização. Da exploração nos oceanos. Só pra vocês saberem. Renascimento. Inspirou o desenvolvimento da tragédia na dramaturgia europeia renascentista. No caso, nessa época aí. Da expansão marítima. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo. De sucesso. Teatrólogo, né? É algo próximo a isso. Uma das pessoas mais ricas de Roma. Ou seja, um burguês lazarento. Estadista famoso. Ou seja, político. E conselheiro do imperador. Ou seja, braço direito do cara que comanda tudo. A porra toda. Sêneca teve que negociar, persuadir e planejar seu caminho pela vida. Ou seja, o cara tinha que dar um jeitinho ali com a galera da política. Ao invés de filosofar da segurança da cátedra. Ou seja, de um quarto fechado, isolado. De uma universidade. Ele teve que lidar constantemente com pessoas não cooperativas e poderosas. E enfrentar o desastre. Ele batia de frente com a galera poderosa. Então era um burguês revolucionário. Pode dizer assim. Rebelde. O exílio. Ele foi exilado. Ele foi agredido. E excluído da cidade. A saúde frágil. Porque ele é um ser humano. E a condenação à morte. Ele foi condenado à morte. Caraca. Sêneca sofreu riscos e teve grandes feitos. Mas ele não morreu. Aparentemente ele ficou condenado e não foi assassinado. Como ele morreu? Não sei. Fiquei curioso, na verdade. A balada. Regulado dos estudos. Passou uma temporada nessa classe. O corpo de regresso. Como que você vai fazer? Onde você vai correr com o morador? Não está mostrando como ele morreu aqui, não. Olha, conheceu um apóstolo Paulo. Chique, hein? Acusado de Messalina. O que é Messalina? Ele foi acusado, acho que, de trair e pegar a esposa de alguém. Ah, não. Ele traiu a esposa dele. Pegou uma esposa a outra. Não era poligâmico o reino, não. Ele foi... Taradão. Ele é um menino taradão. Conselheiro de Nero. Sabe quem é Nero? O cara é um porra louca do caramba. Mas é gente boa. É um grande general também. Mas ele fez umas coisas bem brutais. Não vou falar de Nero aqui, não. Mas ele viu na mesma época. Contemporâneo de Nero. Deixa eu ver como está o time na gravação. Três minutos ainda. E... Opa. Errado. Então, temos aqui várias informações. Eu não sei... A morte. Morte. Ele morreu aos 65 anos. Por uma conspiração. Ele morreu... Morreu lá onde? Com um assassinato. No qual o assassinato de Nero teria sido planejado. Tipo assim... Nero morreu. Você é um dos conspiradores. Não, 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 não. Tá. Ele não foi julgado. Ele foi obrigado a cometer suicídio. Que nem o Sócrates. Talvez por venenamento. Na presença de seus amigos. Cortou os pulsos. Falei bosta. Com um ânimo sereno que defendia em sua filosofia. Ou seja, ele pegou assim uma faca. E morreu do sangramento. Tácito, que é um outro cara. Relatou a morte de Sêneca e da mulher. A mulher também morreu junto. Também cortou os pulsos. Por sangramento também. Nero, com medo da repercussão negativa dessa dupla. E conspirou para a morte dele. Não chegou a matar o Nero. Mandou que médicos a tratassem. E ela sobreviveu alguns anos a mais com o marido. Ah, ela não chegou a morrer. A mulher dele viveu. Ela cortou errado. Ela cortou errado o pulsos. Ela viveu, foi tratada pelos médicos. E viveu alguns anos a mais. Beleza? Então esse é Sêneca. Contemporâneo de Jesus. Como assim? Ele foi contemporâneo na mesma época. Começa o século. Quatro, Jesus, né? Depois. Ué. Temporalidade estranha aqui. Depois vocês podem ver no Wikipedia, assim. Digita lá no Google. Vocês veem direitinho essas informações. Beleza? Eu não vou passar inteiro aqui, porque é bastante informação. Ué. Não foi de... Ah, ano 4 antes de Cristo. Uma anta. Ano 4 antes de Cristo. Ele é contemporâneo de Jesus, cara. Não é quatro séculos antes de Cristo. Ele não é sem pai do Aristóteles e do Platão. Falei? Groselha aqui. Ele é contemporâneo de Jesus. Ele conheceu os apóstolos e o próprio Jesus. Incluindo o Nero e a galera toda ali. Ele, tipo, nasceu quatro anos. Quatro anos mais velho que Jesus. Ele morreu depois de Jesus. Porque Jesus morreu com 32. Ele morreu com 65, né? Vamos lá na morte dele de novo. Ele morreu com... 65. No ano 65. No ano 65. Mais quatro de vida. Ele morreu com 69 anos. Ele morreu com 69 anos. Bem mais velho do que Jesus, que morreu com 33, 32. Então, sim. Ele é contemporâneo. Ele trocou ideia com os apóstolos. Ele trocou ideia com imperadores. Ele foi um grande burguês. Cão. De Roma Antiga. Beleza? Então é isso. Vou descompartir a tela. Aprendemos bastante hoje, hein? Bacana, hein? Da hora. Foi prolífero isso aqui. Por uma frase e entendendo o contexto de Sêneca como um filósofo romano. Com uma história trágica. A esposa dele também tragicamente morreu. Não sei qual idade dela que ela tinha, né? Ela queria ser mais nova que ele. E... E uns pecados, assim, de... Peculiaridades da vida do cara. Mas, enfim. E ele falou essa frase que eu tava lendo aqui no YouTube. Quanto menos merecemos, boa sorte. Mais esperamos por ela. E voltando à frase. Somos hipócritas. Pacete. Quer dizer que a gente faz coisas erradas. Diminui a nossa justificativa. Ou nossa qualidade de caráter. Ou algo próximo a isso. E esperamos que o mundo conspire a nosso favor. Conspire mesmo. Seja, tipo, muito gentil com a gente. E não nos puna. Não nos agreda. E nos dê benevolência. Gentileza. Entretanto, essa gentileza, ela não é necessariamente imediata ou merecida. Por quê? Porque a gente causou uma catástrofe por efeitos e ações pessoais. Que causaram todo o nosso sofrimento e agonia. A gente criou o próprio inferno. Abriu a porta. E adentrou pra morar nele. E espera que não seja quente. Entende? Você faz a fornalha. Monta os blocos. Constrói a estrutura. Põe a madeira no fogo. Acende o fogo. Entra dentro e espera que não seja quente. Essa é a lógica. Esperamos pela sorte. A gente cria o contexto e espera que não aconteça. É surrealmente interessante a frase. Realmente bacana. Muito interessante mesmo. E eu queria enrolar mais 10 minutos pra poder fechar a primeira aula só nela. Mas como não tem como, né? Porque a frase já meio que se esvaziou. Não vou ficar enchendo muito linguiça. Então, é isso, pessoas. Agora a próxima aula vai ter também 40 minutos. Em tese eu vou beber uma água. A próxima aula é metade dessa. No caso do BS vai diretão. No caso do centro de mesa eu tenho que abrir de novo o vídeo, né? Fazer a configuração do tema, do bimestre. Entre outras coisas. E é isso aí. Já que a pouco eu faço. Pro segundo B do Laerte eu não vou passar Sêneco. Eu vou passar um outro filósofo. Eu não sei qual ainda. Acho que é Aristóteles, se eu não me engano. Do mesmo canal do YouTube, esse canal. O canal Um Sábio Disse. Tem uns vídeos aqui que eu vou usar. Não sei qual ainda. Eu vou até mostrar a playlist aqui. Pra galera que tiver curiosidade. Vou compartilhar a playlist do canal também. Compartilhando tela. Compartilhando o Guia do Brave. Um Sábio Disse. Então olha, estamos compartilhando. Seleção diária de citações para a sua vida. Tem frases de pessoas mais contemporâneas. De escritores. Frases temáticas. Tem que entrar em vídeos aqui. Aí tem, por exemplo, citações de Sophia Loren. Que eu não sei quem é direito. Mas é uma moça famosa dos décadas de 60, se eu não me engano. Tem frases como do Leonardo da Vinci. Que é interessantíssimo de pegar. Talvez eu faça no segundo B. Não sei ainda. Tem frases do Voltaire. Tem frases do Aristóteles. Que eu estava pensando em pegar. Porque Aristóteles é um filósofo de verdade. Que Voltaire não seja. Falei bosta. Ignora o que eu falei. Tem o Confúcio. Confúcio é magnífico. Confúcio dá debate. Dá vontade. Talvez eu pegue Confúcio para o segundo B. Ah, vocês também podem sugerir para eu mudar de filósofo, tá? Eu estou no Seneca, mas eu posso mudar de filósofo, beleza? Tem frases japonesas. Bacanas aqui. Tem frases de filosofia chinesa. Tem xamãs. Lindo. Nativos americanos. Tem citações de provérbios irlandeses. Legal. Bacana, bacana, bacana. Tem provérbios judaicos. Africanos. Citações africanas de impérios africanos. Aldeias, não sei. Civilizações africanas. Ou culturas da África em geral. Tem citações de Oscar Wilde. Interessante também. Ah, Gatacrist, que é uma grande filósofa também. Então, para você ver. O canal é interessante. Eu acho que é um pouco sacana do cara fazer uma narração com a frase da galera. E ganhar view, ganhar inscrito, né? Mas, da hora, da hora. Pago. Da hora. O cara fez um bem bolado. Então, acabando o compartilhamento aqui. Bem feito, bem feito. Então, tem várias ali possibilidades de citações e frases de vários filósofos, vários pensadores. Até pensadores não são do cânone filosófico, celebridades, pessoas de outras áreas do conhecimento. É uma abrangência bem grande. Eu estou enchendo a linguiça aqui para passar o tempo mesmo. Então, o que eu vou fazer na próxima aula, nos próximos 40 minutos? Ler mais uma frase do Sêneca, obviamente. E debater, talvez, duas frases. Eu vou tentar ler o mais devagar possível, porque eu sou um cara que gosta de aprofundar coisas. E porque, sim, eu estou propositalmente enchendo a linguiça. Na cara de pau. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem nessa primeira metade. Espero que algum aluno tenha visto, tenha gostado, tenha achado interessante. Se não ouviu na... Se quiser falar, ah, eu vi, professor. Dá um oi aqui no chat. Ah, professor, eu não vi. Foda-se. Isso não vai dar foda-se. Porque você não vai saber que eu pedi para você ver. Então, está tranquilo também. Perdão pelo palavrão. Também não tem problema. Enfim, se não, a falta. Dava falta um par de nota. Mas aquele esquema. Você não pode dizer que merece passar de ano. Que você não fez a aula que eu estava debatendo a frase do Sêneca, né? Então, tem todo esse esquema de contexto aí interessante para debate interno. Mas, enfim. Pessoas. Frases. Filosofia. Pensamento. Reflexão. Sabedoria. Temáticas diversas. É isso que a gente está trabalhando aqui. No canal do YouTube que eu tenho também, que é o E.L.Roteiro da Vida, Y1K. Tem um... Tem lá Star Wars. Frases de Star Wars. Eu faço lá. Dá uma olhada lá se tiver vontade. Aí tem várias estações. Star Wars. Aforismas de Anime. OCPs. O Sindicato de Personagem. Eu também debato frases sobre um tema central de debate. É diferente do que eu estou fazendo aqui. Mas o que eu estou fazendo aqui é muito mais próximo dos AFs. Que são os Aforismas Filosóficos. São tanto de Star Wars quanto de frases de anime. E de vez em quando de séries também de norte-americanas. Séries europeias. Séries em geral. E tem ali uma frase bonita no meio da série. Tipo assim. Um personagem fala tal coisa em tal contexto. Eu pego a frase. Pego a imagem de fundo. E analiso a frase que nem eu fiz com o Sêneca. Faço o tempo inteiro. Por isso que eu dei essa eletiva também. E por isso que eu faço essa eletiva de lidar com palavras. Eu posso falar aqui de anime. Eu posso falar aqui de série. Eu posso falar de poema. Posso falar de música. Posso abranger para temas dos mais diversos. Porque eu tenho uma abrangência. Guarda-chuva. Enorme. No campo da linguagem. Eu posso até pegar citações de filósofos. Ou frases inteiras. Parágrafos inteiros. Ou até mesmo. Uma carta. Um capítulo inteiro de um filósofo se eu quiser. Só para debater. Eu posso. E vocês podem sugerir essas coisas. Podem sugerir que eu fale. Por exemplo. Com um tema particular. Ah. Eu quero falar sobre o aborto. Numa próxima aula. A filosofia das palavras. Nas palavras do aborto. Vamos falar do tema moral do aborto. Ah. Eu quero falar sobre a origem do universo. Ok. Vamos conversar sobre a origem do universo. Numa próxima aula. Permesa. Ah. Não professor. Eu quero falar sobre as dificuldades da adolescência e da vida adulta. Ou o processo de amadurecimento. As pressões. E a nota. Por que existe a escola. Com a criação da escola. Vamos filosofar sobre a criação da escola. O ambiente escolar. Por que existem provas. Por que existem trabalhos. Por que. Perguntas. A filosofia das palavras. Podemos questionar isso no decorrer das aulas. Claro que. Eu preciso que alguém veja o vídeo e esteja ouvindo isso. Para que possa sugerir essas coisas. E vai estar no YouTube por exatamente isso. Se algum ouvinte inscrito no canal falar. Nossa. Não sou só aluno nem nada. Mas sugiro que você faça uma aula assim. Se meus alunos não falarem o tema da aula. E ficarem inquietos. Se alguém do YouTube sugerir que eu faça uma aula com um tema diferente para mim debater. Eu faço pela sugestão. Eu posso tirar uma semana de folga. Ou duas de folga do Sêneca. Que é o que eu estabeleci nessa classe aqui do segundo A. E posso ir para um tema. Sugerido por alguém do YouTube. Posso. Por que. Porque a filosofia das palavras. Entenderam o negócio. É guarda-chuva. É debate inspirado em alguma. Algum ponto de fuga. Claro que tem limitações. Algumas. E algumas não. Por que algumas não. Porque como eu falei. Eu posso trabalhar com audiovisual também. Ou com coisas da cultura em geral. Eu posso. Não estar gravando no OBS. Mas passar a música aqui para vocês ouvirem. Depois eu pego a letra. E colo a letra aqui. O site da cifra. No chat. Ou jogo no Discord também. Como eu falei. Você pode entrar no Discord lá. Para a gente debater. E trocar informações. E trocar documentos. Nesse grupo que eu joguei aqui no link. Dentro do centro de mídias. Ou eu posso passar o anime. Como eu vou fazer amanhã. Amanhã. No dia de amanhã. Para a sala do. Segundo C. Vou passar a animação italiana. Entre linhas pontilhadas. Com legenda em italiano. E linguagem falada em italiano. E legenda em português. E vou passar o primeiro. Segundo episódio para eles. Porque eu dei o Miguel. No primeiro episódio. E não consegui gravar aqui. Porque tem uns problemas. Nas minhas tomadas. Mas agora eu vou gravar o primeiro e o segundo. Vai o que? Vai que meia hora de aula só nisso. Eu vou fazer isso. Vou gravar a tela do computador. Vou passar para eles. Vou deixar o link para eles baixarem também. O anime. No caso da animação italiana. Tem tudo esse bem bolado que eu posso fazer. E vocês sugerirem eu posso fazer. Então é abrangente. A matéria colaborativa e feita em conjunto. E construída coletivamente. Só que é claro. Para ser construída coletivamente. Tem que ter alguma pessoa ouvindo. Alguma pessoa interagindo. E vendo esse vídeo gravado. No caso. No centro de mídias. Expositório de vídeos. Ou. Com o link do YouTube. Que eu vou disponibilizar. Quando eu subir ele para o YouTube. E link do Drive. Drive de Google. Eu posso lançar para o Drive também. Para você baixar o vídeo. E eu enchi linguiça por 5 minutos. Para passar o tempo. E a cara. O vídeo está com um timer de 53 segundos. Corto o vídeo por aqui. Daqui a alguns momentos. Eu começo a segunda parte. Ok galera. Então até mais. Obrigadão. Para quem é do OBS. Vai continuar direto. Tá. Parte 2. Parte 2. Horários. Ui 20. Antes de iniciar. Eu vou dar um migué aqui. Para tomar uma água. E a do OBS. Está pelo background. Está vendo. Eu fazer as configurações. Ok. Cara. Estou dando aula o dia inteiro. Estou exausto. Dei aula para caramba. Hoje já. Minha garganta está meio estourada. Incrível como minha voz ainda está saindo. Porque eu dei. Minha voz não estava bem rouca. E eu quase não consegui dar aula direito. Quando eu gravei outras coisas. Foi bem punk. Bem punk mesmo. Ah é. Minhas costas. Eu vou encostar aqui. Nessa cadeira horrível. E antiga e velha. Que eu tenho aqui. Uma cadeira extremamente. Decomposta por cupins. E. Totalmente. Estourada já. Mas. Eu não tenho. Motivo para comprar outra. Enquanto ela estiver de pé ainda. Eu mantenho até o limite da utilização dela. Mas é isso aí. Agora tem o microfone. Está no microfone certo. Certo. Então. Volto aqui. Eu acho que estamos online já. Não sei. A câmera bateu. Bateu. Então. Volto aqui online pessoas. Estou. Com as minhas costas. De killzão. Toda arrebentada. Mas. Vai assinar. E a próxima frase da vez. Do Seneca. Para a gente conversar. Próxima é. Vamos ver. Está sem som. Só para a galera. Ver com a próxima. A frase é a seguinte. O maior remédio para a raiva é a demora. Frase interessante. Então. Vamos lá. O maior remédio para a raiva. Novamente quantidade. O maior. É uma frase tanto quanto definidora. Tipo assim. Essa aqui é uma resposta. Eu estou dando essa frase. Como se fosse de fato. Algo que explicasse uma situação. E é apenas uma situação. Entendida como a seguinte. A mais eficiente. A mais potente. A mais inflada. É o maior. Tipo assim. A maior montanha do mundo. Qual é a maior montanha do mundo? Everest. No caso do planeta Terra. E a maior montanha de Marte. Qual é a maior montanha de Marte? Monte Olimpo. Se eu não me engano. Monte Olimpo. É a maior montanha de Marte. Que tem o dobro ou o triplo do tamanho do Everest. Qual é o maior oceano do nosso planeta? No caso. O Pacífico. Qual é o maior país em extensão territorial do mundo? A Rússia. A Rússia é o maior país do mundo. Então temos aqui. O maior. Aqui temos o maior remédio. O que é remédio? Já pensaram para ver? Da onde vem o remédio? No sentido químico físico. É uma espécie de. Sei lá. Molecula artificial. Sintetizada. Em laboratório. Para fazer frente a um sintoma. Ou a uma causa. E evitar que essa causa se torne um efeito. Ou evitar que esse sintoma. Cause desconforto ou mal estar. Naquele indivíduo que está tomando o remédio. Ah, professor. Eu tomei remédio para dor de cabeça. Para aliviar o que? O sintoma de latejamento e dor. Em relação à sua cabeça. Porque eu estava com dor de cabeça. Professor, eu tomei remédio para dor de estômago. Para evitar que a dor se propagasse. Professor, eu tomei remédio. Para curar uma doença. Era uma... Como é que é o nome de um bactericida? Tomei um antibiótico. Eu tomei um antibiótico. O que é um antibiótico? É um remédio para matar bactérias. Para evitar que elas reproduzam. Para evitar que elas causem a doença que elas causam. Por exemplo, a bactéria da meningite. Ou a bactéria... Eu acho que a bactéria é o vírus. Eu não tenho certeza. Mas tuberculose é a bactéria. A bactéria da tuberculose. Eu tomei um remédio. Um... O que eu tinha falado agora? Bactericida ou um antibiótico? Eu tomei um antibiótico. Que evitou. Aniquilou. Tirou a colônia de bactérias do meu corpo. É um remédio. Remediar. É curar. Remediar é uma ação. Feita para evitar que uma coisa continue acontecendo. Não é uma vacina. É para evitar que a coisa aconteça na raiz. Ou quando você pega, ela diminua a sua... O seu efeito negativo. Por exemplo, no caso da Covid, é muito simples. A vacina, ela não cura você. Ela evita que os sintomas sejam sintomas... Agressivos. Você não vai ser hospitalizado. Você vai ter sintomas leves. O remédio, ele é também para diminuir os sintomas. Mas ele é remediar. Ele é posterior. Você já está doente. A vacina é para prevenir que você fique doente. O remédio é para curar a doença já estabelecida. Então, remediando, remendando, remendar. Remendar é remendar um furo. Sua calça furou. Sua camisa rasgou. Remendar. Entendeu a lógica? A lógica é... Arrumar o que está quebrado. Ou o que está se quebrando. Decompondo. O que está doente. Adoecido. Então, o maior remendo. O maior remédio. Aquilo que está ali efetivando uma espécie de contramedida. Para aniquilar os efeitos colaterais. Aniquilar os efeitos indesejados. Para curar. Para deixar saudável. Só que é para deixar saudável o quê? Para a raiva. O que é raiva? Já pensaram no que é raiva? É um sentimento. Você sente raiva. Você pode ser a raiva da doença também. A doença que é... É um vírus. O vírus da raiva. E é muito comum em animais mamíferos como cachorros. Como morcegos. Entre outros animais que tem o vírus da raiva. É um vírus extremamente mortal. Tem uma mortalidade altíssima. Quando pega em humano. A mortalidade é raro pegar em humano. Mas quando ele pula para humano. E desenvolve a doença da raiva. É muito perigoso. É muito perigoso mesmo. E é tipo assim. 50% de chance de morrer. É um dos vírus mais mortais que existem. Junto com os mais letais. É muito letal o vírus da raiva. E é um vírus. Mas enfim. O remédio para a raiva. Não o vírus. Mas para a emoção. O sentimento raiva. Como é que a raiva nasce em você? Qual o motivo? A circunstância. O ambiente. O contexto. Que leva à ebulição. Do que você entende por raiva. Raiva é espontâneo? É a questão. Ou ela é causada por algo? É um efeito colateral de algo? Por exemplo. Eu sinto raiva de respirar. Como assim eu sinto raiva de respirar? Respirar te faz mal? Ou eu sinto raiva de não conseguir respirar direito? De ter asfixia? Ou ter asma? Eu tenho raiva de ter asma. Ter falta de ar. Você tem raiva de ter falta de ar. Mas não de respirar. Se você tem raiva de respirar. Quer dizer que você odeia estar vivo. Por tabela. Você não quer respirar. Se você tem raiva de um comportamento de alguém. Aquela pessoa tem uma mania. Ela bate o pé. Fica batendo o pé no chão. Eu tenho raiva desse ritmo. Dessa mania. Desse hábito. Dessa circunstância de toque. De um indivíduo X. Que está se comportando de maneira que me enerva. Me entristece. Me enraivece. Me leva à tormenta. E me atormenta. Que me deixa raivoso. Raiva é angústia levado à ação destrutiva. Raiva não é a ação passiva. Angústia é a ação passiva. Melancolia é a ação passiva. Raiva é explosão. Você explode de raiva. Você odeia ao ponto de manifestar. Quando você está com raiva percebem que você está puto. Você fica vermelho. Você fica quase agindo. Você está a um passo de cometer uma ação. Uma ação enérgica. Uma ação para efetivar a sua expressão. Você vai expressar a sua raiva. Expressar a raiva é expressar o ódio também. Quando a raiva é propagada. Ela propaga sofrimento. Ela propaga destruição. Ela não propaga coisas positivas. Porque ela é um sentimento negativo. É um sentimento de amargura. Inflada. Essa amargura inflada. Chega no ponto em que ela explode. E quando ela explode. Ela causa danos. Danos em você. Como o emissor da raiva. E danos no mundo ao redor. Se você tem raiva da sua mãe. Você pode bater. Xingar. Você pode ofender. Você pode trapacear. Você pode manipular. Você vai fazer alguma coisa para suprir. E propagar. Propagar no sentido de expressar a raiva. Você vai expressar o seu ódio. Ódio no sentido mais forte. Ódio é quando você quer destruir mesmo. Raiva é apenas expressão. Ódio é destruição. Aniquilação. O ódio é quando a existência do outro é completamente impossível de ser aceita. Você deve ser aniquilado. Raiva não. Raiva é apenas emoção. Uma emoção inflada. Incontrolável. Que começa a transbordar. E quando ela transborda. Ela começa a corromper. Seu comportamento. E o equilíbrio mundano. O equilíbrio que está ao redor. Então tem isso aí. Raiva. Distorce o equilíbrio do mundo. E o maior remédio para a raiva. Ou seja. Para ela afunilar. Para ela esfriar. Para ela diminuir a sua intensidade. Para ela parar de transbordar. Para ela enfraquecer. E você parar de ter raiva da sua mãe. Parar de ter raiva do mundo. Parar de ter raiva do oxigênio. Se você não tiver raiva de respirar. Parar de ter raiva da prova. Parar de ter raiva do professor. Das aulas de letiva. Parar de ter raiva de estar muito quente o dia. Antes de ficar com raiva do dia também. Parar de ter rancor e raiva. Em relação, por exemplo. A um filme que teve um final ruim. A uma poesia. Um livro de poesia que te deixou melancólico e amargurado. Você teve raiva do livro. Para você parar de ter raiva. Para ela cessar. É a demora. É o tempo. A demora representa o tempo. Tem que esfriar a cabeça. A metáfora é essa. Ficar frio. Professor, você enrolou 20 minutos para falar isso? Enrolei. Professor, você ficou enchendo linguiça no remédio, na raiva? Fiquei. Na cara de pau. Mas é interessante pensar, né? A espera. A demora. A sua raiva não dura. Ela não consegue se manter sustentada. Ela enfraquece. O maior remédio para a raiva é o próprio tempo. É a demora. A demora é o quê? É quando ela está dissolvida no espaço. Onde você tem que ter uma manutenção, uma retroalimentação enorme. Você pode ter raiva, muita raiva de esperar na fila do médico. Quem é que já ficou 3 horas na fila do médico? Eu já. Quem é que já ficou 3 horas numa fila de, sei lá, de banco? De banco acontece também de você ficar muito, muito tempo. Para ser atendido e tal no caixa, lá no boca do caixa. Por causa da Covid pior ainda as filas, né? Ou uma fila de lotérica também. Ou ficou uma fila de venda de ingressos. Venda de ingressos, às vezes, tem filas longas. Ou de entrada no show também, tem filas longas. Tem várias coisas que tem fila. Você tem raiva. Muita raiva. Muita raiva. E demora. E a raiva infla. Raiva infla. Mas chega num ponto onde a raiva é completamente dizimada. Ela dissolve, assim. No estalário de dedos, ela dissolve. Porque você entrou. Foi atendido pelo médico. Quando você com a raiva 10 minutos depois, ela diminui. Você está dentro do médico, dentro do consultório. Ou você está dentro do show. Ou você está dentro do evento. Ou pagou a conta. Ou interagiu com o caixa do banco. A raiva, ela começa a dissipar. Você pode tentar nutrir ela. Mas a demora. E foi efetivado o resultado. Então, o resultado efetivado diminui a raiva. Que é propagar a raiva para um outro agente. Destruição. Quando você destrói e joga a raiva para frente, ela diminui. E também quando ela demora e não tem a possibilidade de efetivar uma raiva passiva, uma raiva interna, não ser efetiva. O tempo solve a raiva. E se for efetivado o seu objetivo e aquilo que causava a raiva, a motivação dela estar inflada. Como, por exemplo, a fila para entrar no banco. Ou a fila para pagar a conta. Na hora que a sua demora acontecer, e o motivo, a causa da raiva deixar de existir, a própria raiva deixa de existir. Ela não tem mais fundamento. Não tem mais necessidade. Ela não é necessária mais. E aí o que acontece? Você fica em paz. É legal. Bem legal. Frase bacana. É... Enrolei em um bom tempo com a aula aqui. Frase divertida. Eu gostei. Vou ver uma próxima aqui, porque já deu já. Próxima frase. O desejo de cura sempre foi metade da saúde. Essa é bem complicada. Bebe água aqui que minha garganta já está estourada. Minha garganta está bem zoada. De ontem, de hoje. De amanhã. Vou dar aula para caramba amanhã também. Meu maior defeito, e é um defeito horrível, eu falo alto mesmo estando sozinho. É uma coisa bem estúpida. Eu tenho que falar mais baixo, o microfone vai captar a minha voz. Pode aumentar no áudio aí no YouTube, ou em algum lugar, a minha voz. Eu não preciso ficar gritando. Os vizinhos não são ao redor, né? Não tem ninguém aqui do lado. Aquela vizinha acho que não chega a ouvir muito por causa da parede, mas espero que não. Senão estou incomodando ela. Mas eu acabo gritando muito quando eu começo a ficar enérgico e eu me empolgo. E a empolgação gera o meu tom de voz aumentar. Quando ele aumenta, obviamente, eu gasto mais força na garganta. Quando eu gasto mais força na garganta, minha garganta dói mais. Quando ela dói mais, a minha voz enfraquece. Então, eu amplio ainda mais a dor e a voz. Quando eu amplio a dor e a voz, a voz aumenta. E o meu desgaste na garganta aumenta. E é uma bola de neve. Onde no fim do dia eu estou exausto. Eu vou tentar falar com mais calma e sem empolgação para não me matar, tá? É uma coisa característica aqui dessas aulas online. Eu sou meio idiota. Eu falo com vocês, mas... É quando eu falo com a câmera, eu falo para dar aula, eu imagino os alunos, eu imagino que eu estou falando com o interlocutor. Quando eu imagino o interlocutor, eu quero ser ouvido. Quando eu quero ser ouvido, eu começo a dar uma energia na voz. Acho que vocês percebem que eu me empolgo na análise, né? Mesmo que eu esteja, assim, de fato, enchendo a linguiça, eu estou me empolgando aqui. Eu estou analisando a beleza do raciocínio, a beleza da possível interpretação da frase. E essa beleza da possível interpretação me empolga. E quando eu me empolgo, eu fico mais motivado. Quando eu fico mais motivado, eu me desgasto. É fenomenal o quanto isso me deixar arrebentado no fim do dia. E o quanto é surrealmente interessante. Mas indo aqui com mais calma. O desejo de cura sempre foi metade da saúde. É um desejo de cura. Voltando para palavra por palavra. Desejo, vontade, ambição. Você tem algum desejo? Todo mundo aqui tem um desejo, uma vontade não efetivada. Desejo é sempre para o futuro. Desejo efetivado, desejo efetivado no presente. Tipo assim, eu desejo aquela menina, aquele relacionamento. Efetivei aquilo, o desejo foi saciado. Desejo saciado não é mais desejo. Ah, mas eu desejo ela no dia seguinte. Eu quero novamente ter um encontro com ela e fazer alguma coisa adulta com a menina. Se você for um menino meio taradão, é isso que você faz. Você tem um desejo. E busca fazer isso o quê? No dia seguinte, na semana seguinte. Às vezes, todo dia. Depende da pessoa. Você pode até ter um vício sexual meio desproporcional e doentio. Se a pessoa corresponder, pior ainda. Porque os dois tem um vício desproporcional e doentio sobre a sexologia. Enfim, desejo no sentido afetivo ou sexual é uma coisa. Mas eu tenho um desejo, uma vontade, alguma coisa que me impera, que me move, que me motiva. Desejo é energia. Desejo é alavanca. É um estopim. Uma faísca. É algo que te dá um norte. É um mapa, um labirinto. Uma bússola, pode ser. Uma bússola no labirinto. Algo que norteia a sua vida. Professor, eu tenho o desejo de passar na faculdade. Eu tenho o desejo de ser rico. Eu quero viajar para o exterior. Ou, sei lá, eu gostaria de ter... Comer um doce diferenciado. Tipo assim, eu nunca comi uma floresta negra. Um bolo, floresta negra. Sempre quis comer, mas minha mãe nunca fez para mim porque eu não tenho dinheiro. Estou passando vontade. Ah, professor, eu queria ter comido... Nunca comi uma coisa muito cara. Um chocolate chamado, sei lá... Ferreiro Rocher. O que Ferreiro Rocher? É uma marca de chocolate caríssima. Meio extrema, meio burguesinha assim. Eu acho que comi uma vez só. Mas eu tenho um grande desejo, porque eu desconheço isso. Desejo é descoberta. É desdobramento. É retirar a nublagem, a nebulosidade. É quando você tem clareza e realiza a realidade. O que você quer nessa frase aqui? Você está querendo realizar a cura. Desejo de cura. O que é curar? Curar é saúde. Curar é bem-estar. Curar é quando você tem um estado de harmonia e estabilidade. Se você pensa assim, eu sou uma pessoa saudável e no dia X, tipo dia 12 de dezembro, eu estava ótimo. Me senti enérgico, feliz, proativo. Fiz tudo o que tinha que fazer. Corri uma maratona. Maratona é exagero, mas consegui, sei lá, fazer exercício físico. Vi minha série preferida. Interagi com a pessoa que eu amo. E eu estou me sentindo plenamente saudável. Esse plenamente saudável é a referência daquele estado ideal. O estado ideal é o estado curado. O estado curado é o estado de estabilidade, de plenitude. Se eu desejo curar-me, quer dizer que eu estou abaixo do estado de cura. Eu estou doente. Eu estou sofrendo. Se o estado de cura é um estado, por exemplo, de felicidade, onde eu estava interagindo com alguém que eu amo, o estado de doença é o estado onde eu estou sozinho e solitário. Onde eu estou amargurado. Melancólico. Me sentindo mal por estar sozinho e melancólico. Eu estou doente. Psicologicamente doente. A cura é o voltar ao estado ideal. O estado ideal é o estado de felicidade. O estado de euforia. E sentimento de compartilhação, de abraço, calor humano. Estar junto às pessoas que eu amo. Então, o desejo de cura. O que é o desejo de cura? É o desejo de estar em direção ao ideal. Estar em direção ao saudável. Pode ser um saudável físico também, como eu disse. Por exemplo, ah, professor, eu fiquei muito doente nas férias. Eu tive uma doença chamada covid. E, tipo, me arrebentou. Fiquei uma semana de cama. Não conseguia respirar, doí o corpo inteiro. Dor de garganta. Não conseguia comer. Só que eu tive um desejo de cura. O que era o meu desejo de cura? Era a minha vontade. Uma ambição, uma esperança, né? Porque não é uma coisa que eu vou efetivar no presente. Era uma vontade constante de melhorar. Uma vontade constante de sair do estado A para ir para o estado B. O estado A é o estado de doença. De sofrimento. E o estado B é o estado onde eu estava antes do A. Ou posterior ao A, se eu me curar. É o estado de estabilidade. É onde eu estou feliz. Onde eu não estou com garganta doendo. Onde eu não estou cansado. Onde eu estou plenamente saudável. Onde eu posso sair de casa. Onde eu posso encontrar os meus amigos. Onde eu posso fazer as coisas que eu gosto. Então, o desejo de sempre... O desejo de sempre. O desejo de cura sempre. Em todos os momentos. Sempre. Assim, você pode pensar do seguinte modo. Ah, professor, eu quero ficar bem. Se você quer ficar bem, o desejo de cura sempre foi. Ele sempre será. Ele é constantemente. Ele é fixo. Fixo. Metade da saúde. Sempre metade. Da saúde. Ou seja. Professor, eu fiquei doente e tal. E eu fiquei muito mal. Aí o que acontece? Ah, eu tomei remédio. Remédio não é 1%. Remédio não sabe quantos por cento é. Mas ele é nunca mais do que 50%. Remédio pode ser 50%. A sua mãe abraçar você e te dar carinho. Nessa doença aí. Ou afeto. É. O máximo 50%. O sistema imunológico é o máximo 50%. De acordo com a frase. No máximo, você vai ter efeitos paralelos, circundantes, circunstanciais, que somem 50%. Por exemplo. Eu estava muito triste. Muito melancólico. Muito depressivo. Eu fiz 10 amigos. 10 amigos. Cada um me influenciou 5%. Por quê? Porque todos tiveram um peso equivalente. João, Maria, 5%. 10% na soma dos dois. Pedro, Fátima, 5% em cada um. 10% na soma dos dois. Até que de quantos? 10 amigos. Esses 10 amigos me fizeram se tornar a pessoa mais feliz do instante. Mais feliz ever. Assim. O momento de maior êxtase e de maior felicidade da minha vida. Aconteceu quando eu estava nesse grupo de 10 amigos. Eu estava plenamente saudável. Mas, eles, todos os 10, não podem passar 50% de efeito. Eles causaram em você, influenciaram você, direcionaram você, no máximo 50%. Por quê? Porque o desejo de cura sempre foi metade da saúde. A saúde é o quê? É o estado ideal de plenitude. É uma situação perfeita. É uma utopia, onde você se encontra 100% curado, 100% pleno com a realidade. Naquele instante, no caso. Se você tem o desejo de cura, ele sempre será metade. Se você não tem o desejo de cura, aí outras coisas podem se assumir essa porcentagem. Por exemplo, na situação hipotética X. Estava melancólico, não tinha autoestima, não sabia como me curar, não tinha desejo nenhum, estava quase cometendo suicídio, mas os meus 10 amigos me levaram para cima. Como eu não tinha desejo de cura, e eu não tinha desejo de cura, tá? Eu não tinha esse ímpeto positivo, essa possibilidade de transformação. Eu apenas estava na minha, morto mentalmente, morto na alma. Meu coração estava ferido. Nessa circunstância de coração ferido... Nossa, você está gravando com a BES só a imagem lá do centro da tela do computador do YouTube. Perdão aí quem está vendo a BES, tá? Não é tão importante a câmera, na verdade. Mais importante a frase. Então, se você não tem essa natureza positiva de querer se curar, de querer a transformação, onde você se transcenda o seu sofrimento, para dizer assim, e de fato se torne uma pessoa saudável, caso você não tenha esse desejo, esteja ausente em você, aí sim aqueles 10 amigos podem ocupar o espaço que era do desejo de cura. Era o quê? Metade. Toda vez que você tiver ele, ele é metade. Se você não tiver ele, aí sim. Pedro deu 10%, Maria deu 10%, João deu 30%, aí varia ali, o Fábio deu 3%, apenas um outro lá deu 1% só. Pode ser. Mas deu alguma coisa para somar no 100%. O 100% é quando você atingiu o estado de saúde. Voltou a estar? Estável. Lembra que eu falei lá do azar? Boa sorte, boazar? É bom usar métricas, porque métricas ajudam você a materializar o conceito em alguma compreensão mais lastreada. Um lastro mais lógico da compreensão. Se você pensa que saúde é um estado onde você tem a ausência de sofrimento, a ausência de carência, deficiência física, digamos que a saúde começa no número 10. 10. E de 0 a 10. Se você tem 0, você está com ausência de saúde, você morreu. Se você tem menos 1, você está decomposto no chão e está apodrecendo. Estou com 0 de saúde e estou morto. Estou com 1 de saúde, está à beira do labirinto, à beira da sepultura. Estou com 2 de saúde, 2 de saúde, 2 pontos de saúde. Estou muito mal, muito, 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 muito doente. 3 de saúde. Ah, mano do céu, está doendo para cacete, está difícil, estou incapacitado na cama. 4 de saúde. Estou incapacitado, mas consigo me virar um pouquinho. 5 de saúde. Olha, consigo me virar, mas está foda. 6 de saúde. Ah, cara, está difícil, mas estou sobrevivendo. 7 de saúde. Ok, está doendo isso aqui, mas eu consigo até ser um membro funcional na sociedade. Dá até para quase trabalhar. Não, trabalhar dá para ir também. Estou trabalhando. 8 de saúde. Tá, estou exausto. Estou só o pó. Estou com a saúde, baixa imunidade, com fome, com sono. Eu sempre estou em 7, 8 de saúde. Eu nunca chego ao 10. Pessoalmente falando. Estou em 8 ali. 8 já, tá, vai, sou funcional na sociedade. 9 de saúde. Estou ok. saudável. 10 de saúde. Cara, esbanjo na energia. Transo todo dia, me alimento bem, minha mente está estável, não tenho depressão, estou feliz com os meus amigos, tenho dinheiro, tenho uma casa, tenho posses, consigo analisar filosofia bacana, assim, estou tinindo, sabe, tinindo. 10 de saúde. É o estado ideal. 11 de saúde. Não precisa. Não precisa. 11 de saúde é você dobrar a aposta. Mas você já está no estado ideal. Não sei como transcender o estado ideal. É o limite. Vai até 10. Assim como se você morrer, você não pode mais morrer, se você tiver 10 de saúde, você não pode ter mais vida. Tem 10 de vida, ponto final, limite. Então é interessante pensar em gradação por causa disso. Gradação dá um sistema palpável de entendimento de mundo. Quando a minha mãe está doente, eu sempre pergunto, de 0 a 10, quanto está doendo? E ela vive doente, porque ela tem um monte de problema de saúde. 0 a 10, qual a dor? E ela fala no nível de dor. Se ela estiver com muita dor, ela incapacita, ela capota na cama e fica lá. Às vezes acontece. Não levanta, sabe assim? Dor insuportável, não dá para andar. 0 a 10. É um negócio que tira completamente a sua cognição. Você não pode ouvir. Você não consegue concentrar a cabeça. Você está completamente no mundo da lua, porque está doendo. Então, numeração, ela funciona para quantificar, para te localizar numa racionalidade lógica de compreender a situação. Quando a gente pensa em saúde, é interessante ver isso. Quanto de saúde vocês acham que tem? Pergunta retórica, vocês podem responder se quiser. Eu falei, eu tenho 7, 8. Sempre 7, 8, às vezes menos. Não chega a doer, mas eu sempre estou cansado. me alimento mal, durmo mal, sou uma pessoa com a psicologia meio fodida, emocionalmente meio instável, não tenho saúde. Saúde mental, saúde psicológica, saúde física, não funciona, tá? Na minha perspectiva, eu não estou funcionando. Eu não sou um membro socialmente estável, que funciona no mundo. Então, a lógica para mim é essa. essa aula vai até quando? Eu fiz 50 minutos, mais 30, 40, comecei em 50, até mais 10 minutos de aula. Ok, mais 10 minutos de aula para encher a linguiça. Então, eu nunca estou saudável, tá? Deixa eu ver a gravação do OBS aqui para ver onde está. O OBS tem menos tempo porque eu comecei a gravar depois. tem uma hora e cinco no OBS. Particularmente, o ideal é aquele ponto onde você estava na melhor situação possível. Você não pode ter um ideal, tipo assim, o meu ideal de saúde é o ideal do Pedro. Pedro é um cara que é tipo, tem dinheiro, tem namorada, tem carro, tem família rica. Eu não posso me comparar a ele para tentar chegar no nível dele. O meu ideal de saúde é onde eu estive melhor na minha vida. O melhor na minha vida é tipo assim, quando meu pai tinha emprego, minha mãe tinha emprego, eu tinha comida na casa, eu não passava fome. Era um ideal palpável. Era uma realidade sólida. Eu não tinha necessidade, eu não passava fome. Esse era o meu ideal de saúde. Ele é o seu ideal particular. Você não tem que se espelhar no Pedro. Porque o Pedro come lasanha. Porque o Pedro vai comer alguma coisa gourmet. Sei lá o que é gourmet. Um sanduíche gourmet. Uma pizza gourmet. Uma água gourmet. Água gourmet, essa metáfora de ah, eu sou um nobre, um gringo dentro da classe média. Acontece bastante. Mas você não pode se comparar com o externo. Você tem que ver qual o seu nível máximo de acordo com o que você se lembra. Mas você pode esquecer também. Você pode estar tanto tempo doente, mal estar. Digamos assim, estou doente há um ano inteiro. Com dor, mal estar, psicologicamente abalado, depressivo, lascado na vida. Ok. Você está. Mas você está há tanto tempo nessa situação que você nem lembra mais como é que era antes. Quando você era feliz. Quando você estava bem. Isso acontece. Então, um exemplo aqui. Eu trabalho, digamos que você está trabalhando há 10 anos, né? Ou estudando há 10 anos. Você está tão anestesiado, tão alienado no negócio, tão alienado na rotina, você nem lembra como é que era ter felicidade fora da rotina. A sua felicidade está totalmente dependente da rotina. Você só consegue ser feliz dentro do trabalho. Ou dentro de uma rotina onde você se sente necessário. Você não lembra como é brincar na rua. Você não lembra como é subir numa árvore. Sei lá, uma árvore de fruta, pegar fruta na árvore. Você não lembra mais como é que é brincar de pega-pega. Por quê? Porque a sua rotina de felicidade é outra. E o seu utópico, o momento que você foi mais feliz pode ser quando você estava brincando de pega-pega. Você ria, assim, horrores. Divertia insuportavelmente. Hoje em dia, você está na escola, sentado, vendo uma coisa aqui, uma coisa ali, mas o seu grau de felicidade não chega mais àquele grau anterior. Porque aquele grau anterior de saúde e felicidade já é um horizonte que você se perdeu. Não é mais alguma. Uma métrica que você consiga alcançar. Está esquecendo como é que é a vida. isso acontece. É quando uma pessoa se torna tão perdida no círculo da sociedade, nas complexidades sociais, ela perde completamente o lastro para voltar para esse tipo de sensação. E eu perdi. Teve lastro de felicidade da minha infância que eu não chego mais. Eu não tenho mais essa liberdade. Eu não posso... Como adulto, eu sou restringido no comportamento, restringido na... Com o olhar torto para mim, se eu começar a me comportar como criança. mas quando eu era criança, eu lembro de momentos que eram momentos surrealmente divertidos. Surrealmente apaixonantes. Sabe onde eu encontro esse tipo de sensação agora como adulto? Em debate com amigos. Quando eu estou saindo com alguns amigos e entrando em uma conversa filosófica onde o negócio é a aceitação de pares ou a aceitação de diversidade e tal. Onde a gente consegue se comunicar e conversar de igual para igual e tem um olho no olho, uma reciprocidade. Quando eu me sinto aceito, sabe? Dando aula, em certo sentido, em algumas salas eu me sinto um pouco assim. Porque embora eu tenha uma hierarquia ali, o aluno ouve, os alunos prestam atenção, eles se comunicam, eles perguntam, eles ficam instigados. Isso é divertido para mim. Isso me traz felicidade. Isso me traz existência, fronteira, ego, em certo sentido também. E um pouco de arrogância também, é claro. Mas me traz, sei lá, felicidade. Então eu sou feliz dando aula por causa disso e acaba viciando, sabe? Autoridade palanca e vicia. Assim como a amizade vicia, assim como o relacionamento afetivo, prazer físico também, ou prazer calor afetivo, que é um calor de paixão, de amor, de cuidado, quando cuidam de você. É uma situação de felicidade que pode viciar. Quando você não tem ela, você se sente doente. Quem é que já teve um relacionamento durável ou de longo prazo e que era muito positivo pra você, causava emoções fortíssimas, mas muito satisfatórias e você se sentia plenamente nas nuvens o tempo inteiro enquanto estava ao lado da pessoa que você gostava, fisicamente e emocionalmente. E depois a pessoa terminou com você por algum motivo, te traiu por algum motivo. O rompimento do laço, do afeto, te joga num abismo e é um abismo de sofrimento. E quando você pensa eu quero ser feliz novamente, você pensa naquele ideal. Eu já tive esse ideal. Eu busco ele em outras pessoas e outras pessoas não correspondem. Então eu nunca consigo ser feliz que nem eu era. Porque eu não consegui efetivar um relacionamento que não existe mais. Esse relacionamento que eu tive já acabou. E eu estou vivendo na amargura e no passado porque eu quero retomar uma coisa que não pode ser retomada e é um relacionamento de amizade, de contato, de afeto. E nesse momento, nesse instante, me supriu ao ponto de eu me sentir plenamente apaixonado. Satisfeito. Na minha situação, é um pouco dúbia, na verdade, porque eu nunca cheguei no ápice. Não diria que cheguei no número 10 nessa situação. Mas eu cheguei num número bem alto, assim, um 8, um 8,5. Aí, erro meu também. Não era tão recíproco, na verdade, não era nada recíproco. Era totalmente unilateral em algumas fontes. Então, nesse sentido, de por ser unilateral e não ter correspondência, eu não tinha... eu estava inflando o sentimento para manter ele propagado. Então, nesse sentido, eu fui um grande idiota. E tolo por... por exigir demais de uma pessoa que não podia dar aquilo em troca. Foi um erro meu, nesse caso. Então, exatamente por isso, eu não acho aquilo um ideal. mas se eu descobrir um ideal de amor e paixão que seja arrebatador, arrebatador, o sentido da minha vida, a completude da minha alma, e isso me causar uma alegria, uma satisfação enorme, eu posso fazer coisas brutais para manter essa satisfação e essa alegria enormes. Quer ver uma coisa que acontece muito? De você ter um, por exemplo, um amigo, no caso, amigo é mais normal, mas, por exemplo, um familiar, tipo um irmão, ou pior ainda, uma mãe ou um pai, se apaixona por uma outra pessoa, paixão mesmo, relacionamento afetivo, amigo, mãe, pai, irmão, e nesse processo de apaixonamento, de vínculo, ele é meio que conduzido a abandonar o vínculo que ele tem com você para suprir e se manter naquele vício amoroso. Ele pode abandonar a família, ele pode não dar atenção, ele pode ignorar, ele pode menosprezar, pode não dar recursos financeiros ou recursos afetivos, porque ele ama mais e ele se sente mais feliz e mais satisfeito junto e ao lado daquilo que te causa prazer. Isso não acontece só com pessoas, não. Você pode ter um pai que gosta mais do futebol do que de você e o futebol é tão sagrado que ele não te ajuda a não te levar para a escola, não te faz a janta porque o futebol é sagrado e menospreza você porque a felicidade e a fonte de saúde dele está em outro objeto, ele está vinculado à estabilidade nostálgica constante que visa suprir constantemente essa necessidade de afeto que pode ser o futebol, pode ser o trabalho, ele pode ser um viciado em trabalho, pode ser, sei lá, um namorado ou namorada diferenciado, como eu falei, que por acaso rouba o tempo e a atenção do seu pai ou do seu irmão ou da sua mãe ou do seu amigo e você é abandonado. Por quê? Porque o ideal de saúde do outro se vinculou a uma necessidade viciada de superação de manutenção de um estímulo constante de prazer de felicidade essa felicidade alienou ele ao ponto onde ele abandona outras coisas que se tornam inferiores comparadas com aquela fonte de felicidade e de prazer. Entendeu a lógica? Quando vocês pegam alguém que é muito distante e muito omisso omisso mesmo um pai omisso uma mãe omissa e está vinculado a outro tipo de interesse e esse interesse gira o universo dele gira em torno desse interesse ele não consegue sair está preso mesmo um drogado praticamente você é abandonado e você mesmo pode ser a pessoa que abandona às vezes você pode ser aquele que se apaixonou e a situação era ímpar e você teve que fazer uma escolha escolha entre duas coisas e dentre essas coisas era abandonar alguma coisa que tinha um valor menor e esse valor menor pode ser por exemplo o seu melhor amigo em relação a sua namorada ou namorado ou alguma coisa próxima a isso ou abandonar por exemplo digamos que você ame de paixão e não perca um episódio de uma série uma série que você acompanha é que você está namorando e o namorado o namorado é prioridade e a sua namorada exige atenção e é no mesmo horário da série e você não vai ver a série mais você não tem Netflix não tem TV a cabo ela passa na TV ela passa na TV e o único modo de você ver é na TV ponto final se o único modo de ver na TV e você ama essa série mas você tem uma felicidade que superou esse patamar chegou no patamar de resultado de um patamar de correspondência superior aquilo que você tinha em relação a série você vai abandonar a série acontece muito assim eu amo uma pessoa só que essa pessoa ela é evangélica em vez de eu abandonar o evangelismo se eu não for evangélico eu me torno evangélico eu me catequizo me converto para que? para me manter ao lado em conexão com a pessoa não é só perdas é ganhos também você se torna um reflexo daquilo que você deseja para corresponder mais estar mais vinculado ao indivíduo tem muito disso eu é uma pessoa eu aprendi a gostar de metal e eu virei metaleiro eu é uma pessoa a pessoa é otaku eu virei otaku eu é uma pessoa a pessoa é tal coisa eu vinculei meu universo e o contexto dela para que? para que eu consiga aproveitar com maior eficiência e ter uma relação mais correspondente e mais plena preenchida com aquele objeto ou indivíduo junto ao qual eu estou efetivando o meu relacionamento também eu posso tanto abandonar algumas coisas quanto me vincular a outras me prender mesmo e às vezes até é engraçado porque eu estou no relacionamento virei metaleiro terminei o relacionamento e continuo metaleiro porque eu criei paixão e vínculo e afeto por essa área da cultura que por acaso era compartilhada com o meu parceiro anterior mas o parceiro desapareceu foi para para outras relações foi para outros modos de vida não tenho mais nada com ele doeu doeu tudo bem acontece vivi sobrevivi mas mantive o vínculo com alguma coisa que eu compartilhava com ele ou que eu aprendi a compartilhar com ele e a mesma coisa pode acontecer com ele também ele pode aprender a compartilhar alguma coisa com você um gosto particular seu ele pode odiar esse gosto por causa do término tipo assim odeio novela mas eu via com a minha namorada e gostava pra caramba mas agora eu odeio ou não ou ele pode manter e falar ainda gosto de novela apesar de não ter mais um relacionamento com a pessoa moral da história interessante essa frase do Sêneca desculpa por ter inflado horrores mas eu quis expandir até o fim da aula pra não ter mais frase e eu consegui e a aula acaba por aqui pare a gravação primeiro da daqui da sala e depois do OBS obrigado por me ouvirem até a aula da semana que vem galera do segundo A agora eu vou pra aula do segundo B falou Zé tchau Abertura